A CIDADE NO BRASIL Por amor de Deus Oh vocês vê se faz alguma merda meu Vocês só atrapalham o caralho Epa Não sei se alguém me acertou Provavelmente alguém me acertou One down one down one down Fuck you bitch Puta que cuspariu a todos Oh! O que é que foi isso? Isso está boa O som está tudo atrasado Ui! Ah! Pumba! Eu estou a fazer as coisas com calma Para ver se não me stressam Puffa! Hehehe É porque esta parte acredita em mim É HORRIVEL Sai-me de trás O que é que está mesmo? Dos que é que estão diminuindo da sua parte olha já foi ótimo foi ótimo conhecer-te já fostes não sei se vocês estão a ter a noção mas esta parte para mim não dá jeito nenhum porque depois abro-se uma porta ali atrás onde vêm cagadas de Combined Soldiers e eu não sou capaz de dar conta do recado eu posso ter jeito mas não tenho assim tanto jeito e não sou assim tão tonto ao ponto de arriscar tudo vem alguém uma tem que ser assim o o o depois tem estes bugs de merda meu os gatos disparam dali do nada tipo leve damage do nada meu WTF esta merda o 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